Quem mora em Caruaru está sempre bem pertinho dos festejos juninos. Tem gente que não se cansa, vai para a festa todos os dias. E os turistas também sempre se organizam para ficar o máximo de tempo aproveitando o maior São João do mundo. Isso dá uma boa movimentada na rede hoteleira da cidade. A maioria dos hotéis e pousadas estão lotados e com lista de espera. Nesse daqui, que fica no centro, a localização é privilegiada bem em frente ao começo da festa. A recepção e o restaurante bem decorados com o tema de São João para dar as boas-vindas. A área de lazer também é uma boa pedida para um descanso. Com a média de diária de 300 reais, os 64 apartamentos estão quase todos lotados. É esperado que o período junino seja um período de grande procura. Ainda há vagas, mas que para o final de semana que antecede o São João e para os dias de São João, estou com uma ocupação boa de 75% a 80%. Quero dizer que ainda há vagas. Outro polo que também é bem frequentado pelos turistas é o Alto do Moura. Aqui tem movimentação o fim de semana inteiro no mês de junho. Opção de festa e forró é o que não falta. E para aquelas pessoas que quiserem ficar bem pertinho da agitação do Alto do Moura, essa pousada fica bem no foco da festa. Mas depois que você entra aqui, só encontra tranquilidade e contato com a natureza para descansar e recarregar as energias. Ao todo, são 10 apartamentos. A diária também fica na média de 300 reais. O friozinho que faz aqui por conta do jardim deixa o café da manhã bem mais aconchegante. Sem contar nas redes disponíveis para um cochilo. Cada cantinho foi pensado para trazer uma ótima experiência de hospedagem. A procura é muito grande, mas ainda há esperança para aqueles que chegarem de última hora. Olha, houve uma desistência só, porque muita gente quando vem uma vez, a partir do ano que vem, novembro, dezembro, janeiro, já começa a ligar a marca e bota o meu nome. Então, nós temos uma lista de espera. Porque o pessoal diz que aqui é bom, é tranquilo, leva a chave, chega a hora que quer. Então, essa beleza está com o chego do Alto do Moura. Mas sempre, às vezes, a gente arruma alguém que teve uma desistência, adoeceu, a mãe passou mal, alguma questão e sempre aparece um ou dois apartamentos. Então, vamos lá.